Galera, vou estar mostrando aqui o segredo da Beatrix pra você que joga ele Beatrix. Rapidão, já vai deixando o like aí se você é novo se inscreve no canal. Vou pegar a Beatrix pra estar demonstrando, ela é boa tanto na Jungle quanto na Sideline. Beleza galera? Então vou pegar aqui só pra estar demonstrando aqui mesmo pra vocês. Um segredo bacana que às vezes você nem sabe e você está utilizando ela sem saber. Então eu estou aqui pra passar a informação pra você se dar bem com a Beatrix na ranqueada. Vamos lá, vamos pro que interessa. Estou aqui com a Beatrix. Sempre quando você for começar a jogar com a Beatrix, você upa a segunda habilidade. Tá galera? Se você for jogar de 12. Então você upa a segunda habilidade, clica no suporte necessário. Então você pega a 12 e clica na metralhadora. Automaticamente ele vai pegar a 12. Beleza, até aí tudo bem. Por que que eu upo a segunda habilidade e começo com a 12? Porque a segunda habilidade recarrega a 12 mais rápido. Tá galera? Então eu sempre upo a segunda habilidade primeiro. Então eu vou colocar um boot aqui de dano. Tá? É um tutorial muito rápido. Qual que é o segredo da Beatrix? O segredo dela, quando você joga de 12, você tem que sempre atirar no cara próximo dele pra dar mais dano. Se você dá um tiro a longa distância, dá menos dano. Se você dá um tiro próximo, dá mais dano. Esse é o segredo da Beatrix. 423 de dano. Agora eu vou dar o próximo dele. 705 de dano. Tá vendo? Então o segredo da Beatrix é quanto mais próximo você dá o tiro de 12 no inimigo, mais dano você vai dar. Outra coisa também, tá galera? A Ultimate da Beatrix funciona do mesmo jeito. Tá galera? É do mesmo jeito. Então eu vou pegar level 4 aqui com ela pra estar mostrando aqui pra vocês. Tá? Então você pode ver aqui que eu vou dar uma ult bem do lado dele. Pum! 1500 de dano. Tá? Deixa eu resetar aqui. Longa distância. Deixa eu ver. Deu 1500 de dano, né? Agora vamos ver a longa distância aqui. 1088 de dano. Então o segredo é esse. Quanto mais próximo você ficar do inimigo, mais dano você dá. Tanto no ataque básico da 12 quanto na Ultimate. Beleza? Gostou? Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Eu fui. Tchau. Tchau.